Agora conheci o pessoal, o maior cajueiro do mundo Não sei como a modem não, porque vocês sabem que aqui tem um GPS, né? Nós estamos na nossa cidade natal, então o GPS é o nosso guia pra conhecer vários lugares Tem dois quilômetros Dois quilômetros Já já a gente... Nossa, que bonito Tem uma tela já ali, né? É, ele já preparou a tela Olha Nós fechamos lá a via Há uma feirinha e tudo Que a gente está reservado Seja bem-vindo ao maior cajueiro do mundo Vamos lá Barracadinhas Então, minhas de cajueiro Ali é a feirinha do cajueiro Aí aqui tem as feirinhas, ali é a cataca E aqui já, ó, a bilheteria E pra cá continua A feirinha de artesanato As feirinhas aqui Com variedades Diversas Tem cajueiro Tem doce de caju Bom dia Obrigada Obrigada Vamos lá Banheiros Vamos começar por aqui Esse é o maior cajueiro do mundo Olha as raízes Como já se alastraram Lá já é a rua As folhagens já Foram na rua toda Olha já Aqui vai ter explicação sobre a água Se a gente não acompanhou Olha o que a gente vai mandar Tá Vamos lá Vamos Ver se eu passo Passei Ai, gente Ali pra poder não cair, né Não fazer o crescimento Fechado pelo chão Estaram aqui Essas escoras Aqui de cima Dá pra ver que As folhas Eu fui tudo pra rua Daqui a pouquinho Vai estar sendo enterretizada Essa via aqui De primeiro acesso Vai ser machucadinha E olha isso Olha Tamanho que é isso Vai subir mais um pouquinho aqui Só que é o torno Aqui é a feirinha Roupas Lembrancinhas Alimentação Alimentação Boa Música Lui Aqui, assim, ó Tem que agachar, levantar Tentar passar Ai Ai, já coluna Mas foi, passei É o cajeiro do Melex, tá? É bem rápido, não vou ficar uma hora e meia Ou falando do cajeiro pra vocês aqui Não, tá? Uma explicaçãozinha rápida Bacana, só pra vocês conhecerem mais sobre E perguntas, fica à vontade Pode mandar aí, sobre o cajeiro eu respondo Se eu não souber, eu invento mais alguma coisa Vocês vão... Aqui é o tronco principal, tá? Muita gente realmente se confunde E pensa que vai encontrar algo muito maior Do que esse tronco aqui Por causa do tamanho, na verdade, né? Que a árvore ocupa É um tronco relativamente pequeno Mas eu costumo dizer que esse tronco Ele deu origem ao cajeiro Mas não é ele Que faz a árvore crescer dessa maneira São seus galhos Saem daqui Começam a criar raízes ali no chão E nesse processo ele vai ganhando força Energia pra crescer tanto Se multiplica ali, né? Foram apenas seis galhos que foram pro chão Três lá daquele lado, dois aqui atrás E esse aqui da frente Que acabou realmente não crescendo Em todos os galhos foi o único Que não ganhou energia pra crescer dessa forma Inclusive, não sei por quê Qual que é a referência Mas o pessoal da região chama de salário mínimo brasileiro O povo diz que toca nele aí Pra sempre vai ficar nesse aí, viu? Vocês vão tocar lá não? No lugarinho não? Não, claro Pega no que tá crescendo Sai de perto Às vezes pega só por osmose, viu? Não vai ficar Então o restante é isso, gente Tudo isso aqui que vocês observam Faz parte de apenas uma árvore A exceção, claro Tem um troncão bem grande lá no final Tem muita gente que visita aqui o cajueiro Nunca vi um cajueiro antes Tá vindo a primeira vez no Nordeste E algumas outras regiões que não é para o mundo Falam de brasileiros Não tem de gringos, não Falam de brasileiros Então é legal que eles estejam ali Pra o pessoal ver como é de forma da árvore mesmo Ela tem se adaptado ao local De fazer a raiz Porque aqui embaixo se encontra água com muita facilidade E por consequência dele ramificar A árvore que entende Que estão surgindo novas Apesar de não crescerem outras raízes pivotantes Que só daria no tronco principal Mas gera fitohormônios de crescimento Na quantidade muito grande Então meio que desequilibra Tipo um gigantismo na gente Um cajueiro nem grosso Que é acidente aqui no Rio Grande do Norte E outro no Piauí Também cresce com essa mesma característica Estão também aqui no litoral Do Nordeste Então pode ser realmente que alguma coisa Nesse habitat tenha influenciado E tenha feito com que esses cajueiros tenham crescido assim Nada concreto São alguns pensamentos Da nossa bióloga De alguns agrônios realmente O porquê que isso teria acontecido Mas diz exatamente o porquê Até hoje é meio misterioso Então aqui não tinha muita coisa Era duna, vegetação E cajueiro tem para tudo Que é lado por aqui E são os animais que vão espalhando as sementes E dessa maneira então Os cajueiros vão surgir Então pode ser que esse pescador O Luiz Nascido Oliveira Tenha encontrado a árvore Mas como ele cuidou Contamos a idade A partir dele A família defende que ele é o plantador O mérito fica para ele O pai é quem vir Então essa é a referência de tempo E sobre o cajuzinho Cajuzinho Não vai dar um beijo desse tamanho não Relaxa aí Caju do tamanho da maçãzinha amarelinha Novembro, janeiro, fevereiro É o período da colheita Todo esse fruto é só para os visitantes Nós não comercializamos Então vem na época da safra Dá para colher Dá para comer o cajuzinho aí Tranquilamente Antigamente dava safra de mais de 70 mil cajus Não vai dar isso tudo hoje Tem dado safras próximas de 10 mil cajus O que ainda é muita coisa Visto que o cajueiro normal Geralmente não chega nem em 60 anos direito Então esse aqui realmente já tem uma sobrevida O cajueiro é usado dentro aqui da cidade? Como é que funciona? Não, há um tempo atrás 135 anos esse ano A cidade que aqui é 1888 20 de dezembro é o aniversário da árvore É convencionado se usar essa data Então esse ano nós vamos comemorar ainda 20 de dezembro é o aniversário do cajueiro Vão ser comemorados 135 anos E a cidade que é Parnamirim Já achamos um limite aqui De Parnamirim não é Natal É região metropolitana Faz um dia 17 de dezembro Um pouquinho Três dias antes 65 anos De emancipação da capital Ou seja A árvore chegou aqui muito antes Se não fosse a urbanização que Deus formou Porque o cajueiro foi ficando conhecido Hoje ele já estaria realmente bem maior Que é o principal morador Exatamente Então queremos o espaço por questões de preservação Mas claro É difícil de saber que isso vai crescer Porque teria que desapropriar tudo Mas vocês já souberam Que chegou o primeiro Ele é mais antigo Eu falei no mínimo Gente 1888 Porque na verdade é uma data Que diz a família Do primeiro dono do terreno Que o cara plantou o cajueiro Só que ele chega aqui Ainda no final do século XIX E a própria capital não tinha nada Praticamente O Natal só vai começar a se desenvolver A partir do século Começa a ser o governo do estado O IDEMA é o órgão aqui de meio ambiente E quem cuida Tem gerizagrões Viola, carpinteiros, jardineiros Todo mundo cuidando aqui Para manter o cajueiro bem E saudável Vocês podem observar E tudo isso graças à entrada da visitação Que é cobrada desde o final de 96 Até então era tudo aberto Lá para cá então São próprios visitantes Que mantêm todo esse trabalho De cuidado, de preservação De orientação Enfim Como um todo Para o cajueiro estar bem e saudável Como vocês podem aí observar Tá tranquilo gente? Um hora e meia descontar Na saída sem desconto